e isso é o princípio do fim só que eu tive esse deslumbramento no início e era isso também que às vezes me motivava, estás a ver, eu sou amigo dos jogadores esquece, hoje em dia na semana passada tive um momento lá no Dragão, estava a conversar com um amigo meu tinha levado um ar-condicionado para eu testar se ficava bem no meu quarto e passou uma senhora do outro lado é na entrada, sabes aquela estrela do Museu do Porto? sim, sim estava no lado da rua que tem um metro e do outro lado está o Dragão e passa uma senhora fica assim a olhar para mim e diz-me assim eu não acredito é o Josh Michael eu não acredito e eu fica assim a olhar para ela eu não acredito que te encontrei aqui e eu assim, mas encontrou-me a mim mas eu não estava a perceber e eu assim, olha outra do Académico de Viseu? não é repetido? é outro o Académico de Viseu está a investir nisto este Migas é mesmo top mesmo boa pessoa será que eu paguei alguém para dizer é isto o Bruno? olha obrigado obrigado Académico ela fica assim eu não acredito que te encontrei, Migas eu sou dos Estados Unidos era uma senhora de 50 e tal anos eu vim dos Estados Unidos vou ficar aqui duas semanas vim aqui visitar o museu eu só pensava se eu te ia encontrar aqui eu sabia que era muito improvável ela vira-se para mim e diz olha mas eu não quero tirar fotos eu só te quero dar um abraço meu, aquela merda e estou-te a contar isto estava a ver as lágrimas aos olhos aquela merda bateu-me de uma forma eu disse assim foda-se já viste o meu poder? que é eu consigo atingir uma senhora dos Estados Unidos que não é de toda a minha faixa etária nem aquele público-alvo que o pessoal acostuma a machar piada miúdos e não sei o que eu consigo atingir uma senhora dos 55 anos que está nos Estados Unidos que se calhar ali até podia estar à espera de encontrar o Pinta Costa que é a figura maior do clube e com todo o mérito ou um jogador estás a ver? ou o Conceição não ela estava preocupada em me encontrar e ela nem tirou a foto ela deu-me um abraço estava mesmo feliz disse vou contar aos meus filhos que te encontrei eu nem acredito meu eu segurei o choro na altura disse assim eu não vou chorar ela vazou e eu não me aguentei eu disse assim foda-se o meu trabalho parece que não estou a chegar a ninguém estou a fazer a minha coisa estou a tentar ser e aquela senhora eu sou mesmo Conas foda-se aquela senhora dos Estados Unidos estás à vontade só aquilo do abraço meu fez-me o Aneman e olha acho que não sei o nome dela naquela cena de eu ficar surpreendido com a cena se calhar nem me perguntei o nome nem mas fez-me pá esquece esquece dinheiro esquece eu poder ser amigo de um jogador do Agosteiro Ronaldo esquece esquece já esse deslumbramento passou-me aquela senhora dar-me aquele abraço e dizer que a pessoa que ela queria ver na cidade do Porto era eu eu disse não alguma coisa alguma coisa estou a fazer de bem vai haver gente que não gosta de ti vai haver gente que gosta de ti mas se eu conseguisse chegar ao coração de uma pessoa desta forma só pelo que ela vê na televisão pá eu estou aí no bom caminho seja um bocadinho mais para a esquerda para a direita sem dúvida alguma foda-se mano sem dúvida alguma olha agora lembrei-me desta história e pronto o problema é que ela nem vai nem vai poder provar aos filhos que teve não tirou foto não a interessava não a interessava o pessoal da velha guarda não a interessava só quer aproveitar o momento interessava só tipo estar e viver aquele momento bro era lindo era lindo ela estar-te a abraçar nem acredito que encontrei Alex Tells mas é nada assim e eu assim era tão lindo era tão lindo mas pronto lembrei-me desta história agora eu acho que a gente vai ter a gente vai ter